o tratamento com insulina. Então, olha, na prescrição, as doses iniciais vão variar de 0,5 a 1,5 unidades por quilo. Então, você calcula mais ou menos ali, o que que... Ah, poxa, de 0,5 a 1,5 tem uma diferença grande, né? O que que influencia aí? É basicamente a resistência à insulina. Quanto mais resistência à insulina o paciente tiver, mais você pode pesar a mão, né? Na dose de iniciar a insulina. Então, paciente mais obeso, paciente com muita acantose nígricans, né? Esse paciente você pode ir mais para o extremo ali, se aproximando de 1,5 unidades por quilo. Já o paciente que tem menos resistência à insulina, aí você começaria com uma dose um pouco menor. Isso por quê? Porque se tem resistência à insulina, precisa de muito soldadinho de insulina para vencer a resistência, né? Beleza, e essa dose você vai distribuir entre insulina NPH e regular. Lembra que, fisiologicamente, a gente tem aproximadamente metade da produção pancreática de insulina é para cobrir o basal, né? Essa produção contínua. E a outra metade é para cobrir os períodos pós-refeição. Então, a gente vai usar mais ou menos metade da dose de NPH e a outra metade de insulina regular. Beleza. Então, ah, eu vou iniciar a insulinização plena. Em geral, o paciente, ele vai, muitas vezes, ele vai estar ao longo daquele processo da história natural. Então, é um paciente que está em uso de agentes antidiabéticos e aí ele inicia uma insulina bad time, né? A insulina NPH só ao deitar junto com os antidiabéticos, então ele vai iniciar uma dose menor de insulina. Costuma ser 0,3 unidades, mais ou menos, 0,2, 0,3, 0,4 unidades por quilo. E aí, depois, ele vai migrando, né? Vai aumentando as necessidades de insulina e vai aumentando. Então, até que ele chega na necessidade de insulinização plena. E aí, você faz mais ou menos um cálculo, né? Em torno dessas, desses valores aí de unidades por quilo. Para você ter uma ideia do montante de insulina que ele vai precisar ao longo do dia. E aí, você divide em 60% para basal e 40% para bolos ou então 50-50, né? Para você distribuir entre as insulinas.